Pra você guardei o amor que nunca soube dar, o amor que tive... Olá, mulherada! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um Consultoria de Mãe. Comigo, Gabriela Bicinha, aqui na TV Cidade Farroupilha. Hoje eu vim falar um assunto muito legal. Se você é mãe, se você conhece alguma mãe gestante, já manda pra ela esse vídeo, que ela vai curtir saber disso. Vim trazer um pouco de como é que é e como é que funciona essa história de sentimentos. Será que o bebê sente o que a gente sente? Será que o bebê na barriga escuta, ouve e sente o que a mãe sente? O que você acha aí? Já parou pra pensar sobre isso? Pois então, sim, mulher! O bebê sente tudo o que a mãe sente, mesmo após cortar o cordão umbilical. Sim! O bebê tem uma conexão muito forte com a mãe, né? Além de ele ter passado nove meses, ou seja, o tempo que foi, né? Às vezes nasce antes, mas o tempo que foi ali com a mãe, há uma conexão muito forte com a mãe, sempre vai ter. Essa conexão fica mais fraca, ou se perde um pouquinho, por volta dos três anos, que é onde o bebê já tem uma formação psicológica mais madura. Então ele consegue deixar essa conexão um pouquinho mais leve, mas sempre a mãe vai ter uma conexão muito forte com o filho. Quando eu falo na gestação, mãe, é por isso que eu te falei pra mandar pras mães que estão grávidas ou tentantes, porque na gestação tá ali, tá dentro do nosso corpo. O bebê sente tudo. Eu te trago uma informação muito importante aqui. O hormônio do estresse, que é o cortisol, ele atravessa a barreira uterina, a parede uterina. Então significa o quê? Que você tá sentindo aquele estresse, e aquele estresse tá chegando pro bebê. Então aquela famosa frase que a gente ouve falar, essa menina tá grávida, a mãe tá grávida, trata ela bem, vamos deixar ela se estressar, faz todo sentido, tá? É pra isso mesmo, porque a gente não quer um bebê estressado. Não queremos um bebê sentindo esse estresse lá, já dentro da barriga da mãe, né? Ele vai virar um adulto, vai virar um serzinho maior, que ele vai se estressar aqui no mundão. Então não precisa levar esse hormônio já, enquanto ele tá bebê. Então se você conhece uma mamãe que está grávida, manda pra ela e já bota uma plaquinha, pra ela botar uma plaquinha, ó. Estou grávida, não me estresse, tá? Porque você, obviamente, quer gerar um filho mais saudável, que ele seja tranquilo, né? Quando a gente ouve também, Ah, como é que foi a tua gestação? Foi tranquila? Tem um bebê tranquilo? Tem tudo a ver, tá relacionado. Se você teve uma gestação tranquila, que não foi estressante, que você conseguiu aproveitar e curtir cada momento, com certeza o seu bebê vai ser um bebê mais tranquilo. Está totalmente ligado. Porque o bebê está absorvendo tudo, além de ele estar absorvendo todos os nutrientes que você está mandando pra ele, via cordão umbilical, oxigênio, enfim, ele está absorvendo tudo o que você sente, sim. Não tô dizendo que você tem que viver no mar de rosas, óbvio, porque a gente está grávida, a gente vai passar por tudo que tem que passar, né? Às vezes vai estar triste, às vezes vai estressar. Mas o que eu estou falando é você cuidar de você, mãe. Cuide de você. Isso vale pra você que o bebê já não está mais dentro de você. O bebê já está grandinho, o bebê continua sentindo. Quantas vezes você está estressada no trabalho, chegou em casa, teu bebê está lá te recebendo de braços abertos pra te dar um beijo, um abraço, está todo feliz, e você chega naquele estresse, naquela ansiedade. Daqui a pouco o bebê começa que ele não aceita isso, não aceita aquilo, está mais agitado. Porque ele sentiu que você não está tranquila, né? É isso. Então o bebê sente o que a gente sente. Isso é bom porque a gente consegue trabalhar o nosso autocuidado, trabalhar a gente e não esquecer da gente como mãe, né? Significa que você está pensando em você e pensando no seu filho quando você está cuidando de você mesma, né? E a parte ruim é que ele vai sentir quando você não está tão bem, que ninguém é de ferro, né? Temos nossos dias ruins também. Mas então aproveite dessa informação pra cuidar de você, mãe. Aproveita o final do ano, início do ano, para um pouquinho, planeja um tempinho pra você na sua rotina. O que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer hoje pra mim? Ah, eu vou tomar um café? Prepara um café, senta e toma. Ah, mas o meu filho vai estar ao redor aqui, convida ele pra sentar. Faça um cafezinho de brincadeirinha pra ele. Curta o momento, né? Faça algo por você, que você queira, tá? Deixei um exercício lá no meu Instagram e vou deixar aqui pra você fazer também. Não interessa a sua idade, viu, mãe? Se você é pai, faça também, tá? Você é homem, faça também. É mulher que não é mãe, faça também. Vale pra todo mundo. Respire fundo. Esvazie sua mente, tá? Faça isso todo dia, se puder. Respire fundo, esvazie sua mente, se conecte com você mesmo. E agora, para e pensa. O que que você fazia na sua infância e na sua adolescência que você não faz mais hoje? Então, interessa o porquê não faz mais. Nós estamos trabalhando os motivos. Algo que você fazia e não faz mais hoje. Para e pensa um pouquinho, tá? Vou te dar um exemplo pra te ajudar, que às vezes a gente tá com a cabeça e não consegue desligar, né? Tá com a cabeça a mil. Eu, por exemplo, escutava as músicas, não infantis, né? Escutava as músicas que eu gostava no fone de ouvido ou no carro e cantava. E ultimamente eu ando escutando muito Galinha Pintadinha, Bebê Tubarão, né? E as minhas músicas eu fui deixar de lado. Comecei a fazer o quê depois que eu aprendi esse exercício? Não, vou escutar a música agora pra mim. Eu vou escutar a música pra mim. Me deixava bem. Por que que eu não vou trazer isso de volta? Era o momento que lá na minha adolescência eu gostava muito de escutar a música alta, as músicas que eu gostava. Vou fazer a mesma coisa agora. Vou reviver essa lembrança boa. Trazer pro momento. E aproveitar esse momento. Então é isso que eu quero que você faça. Aproveite esse final de ano, esse início de ano. Respire fundo. Faça algo que sempre, que quando você fazia, antigamente te trazia felicidade. Faça agora, traga para o momento. E comece a pensar cada vez mais coisas que você pode fazer e que vai te trazer uma felicidade diferente daquela, daquela idade. Mas que vai te trazer uma memória boa, né? Aquela alegria boa. Pra você começar a vida, esse novo ciclo, né? Esse ano novo. Bem, né? Com você mesmo. E lembrando sempre de cuidar de você. Combinado? Se você fizer isso, me manda mensagem. Quer me mandar mensagem? Gabi, adorei, fiz isso, não fiz, não curti. Me manda mensagem que eu vou adorar saber. Tá bom? Beijos, até mais. Pra você guardei o amor que nunca soube dar, o amor que te vi...